A Constituição de 88 coroa todo um processo de luta em defesa da democracia. E com isso, da derrota daquelas forças obscurantistas que travavam o crescimento do nosso país, um crescimento também em prol da sociedade. O sujeito mais ativo dessa luta e da defesa desses direitos é a cidadã, é o cidadão, aqueles por quem lutamos todos em defesa de cujos direitos montamos uma carta que, 25 anos depois, está cumprindo essa missão histórica. Dizê-la perfeita seria temerário, mas sensivelmente seria de se aperfeiçoar certos dispositivos, no sentido de adequá-los a uma realidade não compreendida por inteiro pela Constituinte e cuja dinâmica tem que ser respeitada. Vamos a um exemplo. Tramita no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional nº 37, que tem o objetivo dos mais discutíveis, retirar do Ministério Público o poder de fazer as investigações que entender necessárias ao aperfeiçoamento do seu libelo acusatório no caso de aceito indiciamento. Uma posição primeira deve estar em que não se deve reduzir os poderes de uma instituição, que nós temos da Constituição, deputado Júlio Campos. É relacionada entre aqueles que desempenham funções essenciais à justiça. Definição, aliás, que compõe o título de um dos capítulos que, naquela carta, dispõe sobre o Poder Judiciário. Entre as atribuições do Ministério Público está o de promover o inquérito civil para a defesa do patrimônio público e social, e na forma como está disposto o artigo 129, item 3º. Dessa atribuição discordam com veemência os titulares das delegacias policiais civis e da Polícia Federal. Protestam contra o fato de o Ministério Público lhe estar roubando atribuições históricas. Históricas, concordo, mas nem por isso inteiramente acertadas. E por isso, e a razão mais evidente, o artigo 127, parágrafo 1º, dispõe que entre os princípios institucionais do Ministério Público está o da independência funcional. Este, quero entender, é o ponto-chave. Ninguém está, nem poderia, levantar dúvidas inconsistentes quanto à ação policial na busca de elementos de convicção a formular ou não uma denúncia. Mas ninguém, por outro lado, pode esquecer que esses profissionais, sempre gabaritados, capacitados, estão funcionalmente ligados às autoridades que respondem pela segurança pública em cada Estado e ao Ministério da Justiça, no caso da Polícia Federal. E essa dependência não gera, obrigatoriamente, deformações no trabalho da investigação policial, mas indica uma submissão que, queiramos ou não, pode fazê-lo. Não procede, portanto, à necessidade de aprovação de emenda constitucional como esta, a PEC 37 apresentada. Por isso, Sr. Presidente, vamos lutar e lutar para que se mantenha a instituição do Ministério Público tal como está, para que o país possa caminhar em defesa daqueles que mais precisam da ação do Ministério Público do país.